Salve, salve, povo do curso de Biotecnologia da EASH. Eu agradeço essa oportunidade de conversar com vocês, que para mim é uma alegria. Meu nome é Paulo Giannini, eu sou geólogo, professor do Instituto de Geosciências, onde tenho trabalhado com sedimentologia de modo geral. E um dos assuntos da minha pesquisa é o das dunas de areia formadas pelo vento. Quando se fala em dunas eólicas, uma imagem top of mind é a do Saara, onde essas dunas ocorrem em contexto de desertos áridos interiores, em que a falta de umidade na areia por tempo prolongado leva à escassez de vegetação. Porém, se a gente for para as porções costeiras desses desertos, a vegetação pode estar presente, pelo menos sazonalmente, visto que a proximidade com o mar torna o nível de água subterrânea elevado e a areia um pouco mais úmida, sobretudo aqui, olha, nestas cavas interdunas. Já em costas de áreas tropicais ou subtropicais mais úmidas, como temos muitas no Brasil, a vegetação comparece de modo marcante e interage com a sedimentação pelo vento. Isso nos leva ao título, ao tema dessa apresentação, cuja proposta é introduzir a vocês como se dá a participação das plantas na dinâmica de sistemas deposicionais eólicos costeiros. Mas aí vem a pergunta, o que é um sistema eólico? E antes mesmo disso, qual o sentido aqui adotado para o conceito de sistema? Na verdade, esse conceito é o mesmo das ciências biomédicas, onde o sistema, mais que a soma de seus componentes é o resultado da interação entre eles, por fluxo de matéria e energia, de modo que cada órgão vai possuir forma, posição e constituição adaptadas para a função específica que eles desempenham na operação do sistema como um todo. Esse conceito se espalhou por vários campos de conhecimento, criou um verdadeiro método de abordagem, mas ele só foi chegar à geologia na década de 1960 através da ideia de sistema deposicional, ou seja, o registro sedimentar de uma entidade geomorfológica, seja moderno ou antiga, como um rio, um delta, um lago, uma laguna costeira, e o sistema eólico, esse geralmente entendido como um campo de dunas. Os órgãos de qualquer sistema deposicional são os elementos morfológicos, como aqui, por exemplo, as dunas barcanas, essas formas arenosas em meia-lua, com a concavidade voltada a favor do vento. E há também aqui, mais ao fundo, nas duas fotos, várias barcanas de mãozinhas dadas, ligadas lateralmente, que compõem um outro elemento morfológico que a gente chama de cadeia abracanoide. Notem que existem elementos morfológicos eólicos com e sem vegetação, e aqui eu já faço um parênteses que toda vez que o nominho do elemento aparecer em amarelo na nossa apresentação, ele é essencialmente um elemento sem vegetação. E quando aparecer em verde, ele é com vegetação. Outra coisa legal que dá para perceber nessas duas fotos aqui de baixo é que há sistemas eólicos mais ricos, mais saturados em areia, como o da direita, onde as dunas se encavalam mais, e sistemas mais pobres. Então, a pergunta é, o que controla esse tal grau de saturação em areia? Para responder essa questão, na verdade, para entender melhor como o sistema eólico funciona, o ideal é tratá-lo com uma abordagem efetivamente sistêmica, e nesse enfoque, o sistema é classicamente representado como uma caixa com entradas e saídas. Aqui é uma caixa de areia, em que a entrada é o influxo de sedimentos eólicos, e a saída é o e-fluxo eólico, e o influxo e e-fluxo controlados por relações com os sistemas vizinhos, como a praia, e com variáveis macroambientais, com destaque para o nível do mar e o clima, por exemplo, força do vento. E é justamente a razão entre o suprimento de areia e a força do vento que determina o grau de saturação em areia do sistema e a altura de equilíbrio, ou altura de saturação, que é a altura abaixo da qual o influxo é maior ou igual ao e-fluxo. Analogamente, há uma distância de equilíbrio, que em sistemas eólicos costeiros e clima úmido vai da praia até a vegetação mais densa ao interior. Se a gente olhar o sistema de cima, numa imagem de satélite, a gente vai perceber que ele pode ter até três partes maiores constituintes. Temos um estoque de areia inicial, um estoque final, separado do inicial para uma distância relacionada com aquela distância de equilíbrio, e uma zona de transe. Mais verdinha na imagem, porque mais vegetada. Ao migrar em meio à vegetação na zona de trânsito, a areia eólica deixa rastros lineares residuais, que compõem mais um dentre os elementos morfológicos do sistema eólico. Agora, se a gente transformar essa imagem de satélite em um desenhinho, nós vamos ter uma caricatura do sistema eólico, onde cada uma daquelas três porções do sistema é uma associação de elementos com uma função específica. Por exemplo, a associação A tem a função de incorporar a areia da praia no sistema eólico, e por isso mesmo ela é chamada de associação praia-duna. A associação B tem a função de separar as outras duas associações por uma zona dominada por erosão eólica, que é o que a gente chama de deflação. Daí o nome planície de deflação. E a associação C, o campo de dunas propriamente dito, tem como função atingir a máxima altura e a máxima distância que o sistema consegue, relacionadas com a distância e a altura de equilíbrio. Uma vez atingidas essa altura e essa distância, a gente fala que o sistema eólico está maturo. Só que nem sempre o sistema tem as três associações. Isso vai depender da quantidade de areia disponível ao vento lá na praia. Se essa quantidade é pequena, a areia fica restrita à associação praia-duna. E se sobra um pouquinho mais de areia, ela será usada para construir os rastros lineares residuais e outros elementos da planície de deflação. Se sobra ainda mais areia, forma-se também o campo de dunas. E tem-se então as três associações A, B e C. E se há ainda mais areia, existe essa quarta possibilidade e passa-se direto da associação A, praia-duna, para C, campo de dunas, sem desenvolvimento de planície deflacionária, que vai estar naturalmente entulhada de sedimento. Esse é um sistema que pode crescer ainda mais, que não atingiu suas dimensões de equilíbrio e que, portanto, é considerado imaturo. E veja que a gente tem então quatro tipos principais de sistemas, A, B, ABC e AC. E desses quatro, desdobram-se, numa análise mais detalhada, oito tipos de sistemas eólicos costeiros, em que o aporte eólico por área, o grau de saturação em areia, cresce de um para oito. Vamos ver exemplos brasileiros desses tipos, começando pelo tipo 1, que é o mais pobre em areia eólica, que é formado apenas por dunas frontais. O que são essas dunas? São acúmulos contínuos de areia adjacentes e paralelos à costa. Se é uma areia trazida da praia pelo vento, retida em meio à primeira vegetação que aparece, que é a vegetação pioneira. As frontais, na verdade, podem ser de dois tipos, incipientes ou estabelecidas. As incipientes sempre existem. E posso dizer que toda incipiente pode, um dia, virar uma estabelecida. Para isso, ela vai provavelmente aumentar de complexidade morfológica, de altura e de diversidade de plantas. O sistema tipo 2 é formado por elementos de dunas frontais com cristas sinuosas, devido à superimposição de blowouts, que são essas feições em U, com a convexidade dirigida no rumo do vento. No sistema tipo 3, lá estão os blowouts de novo, só que agora ele já começa a se desconectar rumo ao interior da duna frontal. No tipo 4, os blowouts se alongam e se transformam em dunas parabólicas, que são formas em U similares aos blowouts, só que com uma relação comprimento-largura maior, ou seja, superior a 3. No tipo 5, as dunas parabólicas agora se coalescem, se juntam para formar um campo de dunas primitivo, porque ainda é relativamente delgado e simples. E agora, então, a gente já tem as três associações de elementos, A, B, C. E o principal elemento morfológico do campo de dunas nesse tipo 5 é o cordão de precipitação, ou seja, uma pilha sedimentar de onde a areia cai, se precipita, em direção à vegetação da margem interior do sistema. No sistema tipo 6, os campos de dunas passam a abranger, além dos cordões de precipitação, cadeias barcanoides. E faço um parênteses aqui para chamar a atenção nesse exemplo para a presença na planície de deflação dos rastros lineares e doais já comentados antes, mas que agora vocês têm a oportunidade de ver em uma foto de campo. Vamos ao sistema tipo 7, e nele, a associação campo de dunas possui dois dos elementos que já apareciam antes, os cordões de precipitação e as barcanoides, mas a novidade são os lobos deposicionais, esses narizes maciços de areia, com formato parabólico, alongados no rumo do vento, e que permitem o máximo avanço do sistema. O sistema tipo 8 caracteriza-se pela passagem direta da praia duna para o campo de dunas, sem planície de deflação. O exemplo da direita, aqui no slide, com vento transversal à costa, corresponde ao maior campo de dunas costeiro ativo do Brasil. E aí vocês me dizem, ah, bonitinha essa classificação, mas serve para alguma coisa? Eu diria que uma primeira utilidade desta classificação é que ao distinguir tipos diferentes de sistema e a mudança ou não de um tipo para outro ao longo do tempo, ela nos ajuda a enxergar e a entender a resposta do sistema eólico ao efeito de perturbações ou desequilíbrios, sejam naturais, sejam induzidos pelo ser humano. O que seriam essas perturbações? Sejam mudanças na quantidade relativa de areia, no saldo em fluxo menos refluxo por área e, portanto, no grau de saturação do sistema. Se o desequilíbrio é pequeno, o sistema reage por retroalimentação negativa, o que significa que ele vai manter a configuração inicial. Se ele era do tipo N, antes da perturbação, ele vai acabar voltando ou permanecendo no tipo N ao final. Se o desequilíbrio é grande, o sistema reage por retroalimentação positiva, ou seja, ele evolui para outro tipo de sistema que poderá ser de número maior, N mais 1, quando a perturbação for de aporte eólico crescente, ou o número menor, N menos 1, quando ela for de aporte eólico decrescente. Mas há uma segunda importância da classificação, que é nos mostrar que o estágio, o tipo número 1, é a base de tudo e a associação que o constitui, a praia-duna com suas dunas frontais, é, de certo modo, universal. Então, a gente conclui que a duna frontal tem um papel primordial, não só porque ela serve para proteger e alimentar outras partes do sistema eólico, mas porque serve também para alimentar a praia. E como que ela faz isso? Quando ela é alcançada por uma onda do mar, ela amortece o impacto, reabastece a praia com parte de sua areia retirada pela onda, e assim mantém o perfil topográfico da praia relativamente suave, que é o adequado à reconstrução natural das dunas. No entanto, e aí vem o problema, a duna frontal geralmente é pequenininha, e por isso, talvez, pouco valorizada, seja pelos gestores ou pelas pessoas em geral. Esse fenômeno é mundial. O Brasil não escapa a regra, e o Brasil nos dá alguns exemplos do que não fazer em relação à duna frontal, que a gente vai ver em seguida. Então, o primeiro exemplo aqui, de Santa Catarina, vejam que lá está a praia-duna, com as suas dunas frontais, mas notem que, neste setorzinho aqui do retângulo azul, ao lado da porção mais ocupada da costa, as dunas frontais foram artificialmente eliminadas por inteiro, como se representasse algum tipo de estorvo. Mas o estorvo mesmo, de verdade, viria em seguida como efeito desta interferência. Como a porte era intenso, o sistema reagiu para o retoalimentação negativa, e em poucas semanas reconstruiu as dunas. Ainda bem. Só que, na ausência temporária da vegetação, no início do processo, o acolo de areia ocorreu dezenas de metros mais ao interior, ou seja, onde as dunas encontraram o primeiro obstáculo, e o primeiro obstáculo que elas encontraram foram as casas das pessoas. Evidentemente, quem vai pagar a conta dessa intervenção surreal é o dono da casa, o morador ou veranista, vários deles já pondo o seu imóvel, agora desvalorizado, à venda. Mas vamos a um segundo exemplo. Praia, junto à cidade de Peruíbe, que desde o tempo do pintor Benedito Calisto tem um sistema eólico pouco desenvolvido, só com dunas frontais incipientes baixinhas, ao lado de falésia nas frontais estabelecidas. Portanto, um sistema do tipo 1, na nossa classificação, e ainda por cima um tipo 1 com pouca areia, um tipo 1 que vale meio, vamos dizer assim. Acontece que, nas últimas duas a três décadas, a orla de Peruíbe foi submetida a um processo de intervenção urbanística que, a despeito da elegância arquitetônica, eu diria até digna de cartão postal, com direito à Avenida Beira Mar, ciclovia, calçada de pedestres, quiosques, etc., foi equivocada do ponto de vista geológico, já que não respeitou o espaço natural da Associação Praia Duna, onde a Praia Duna precisa respirar, inclusive com a construção de um muro de concreto em alguns locais, com aterro da duna e com troca da vegetação original para o Graminhas. Daí veio a resposta de resiliência do sistema eólico. A duna se reconstruiu em rampa, cavalgou o muro em vários pontos, reocupou sua posição original, sua forma de cordão original, sua vegetação original, mas isso onde e quando a intervenção foi próxima do equilíbrio. Em locais em que a perturbação foi mais grave, devido a outras intervenções antrópicas associadas, ou devido a fatores naturais como ondas de tempestade, por exemplo, a perda do aporte eólico foi muito maior, ficamos, portanto, muito longe do equilíbrio, e isto significou o deslocamento do sistema para uma configuração de número menor. Como aqui se trata de um sistema tipo 1, número menor, vocês já estão calculando, que vai ser zero, ou seja, desaparecimento, destruição do sistema, uma destruição, inclusive do ponto de vista de quem promoveu essa intervenção, só pensando na obra de engenharia dura e ignorando sedimentos e plantas. Então, esses dois exemplos são legais para mostrar a importância de se respeitar e se manter as dunas frontais. Agora, você não faz isso se não estudar com profundidade, com detalhe, como que essas dunas frontais funcionam. na interface da botânica com a geologia. Então, vamos ver em seguida alguns exemplos desse tipo de estudo. O primeiro exemplo vai ser aqui em Peruíbe mesmo, mas agora a praia está por inteiro, uma praia de mais de 25 quilômetros de extensão, e que pode ser dividida em três segmentos que se distinguem quanto à intensidade e tipo de interferência antrópica. Note que, enquanto o setor B, central, adjacente a uma zona pouco ocupada de mata atlântica, relativamente bem preservada e com a praia-duna próxima do seu estado natural, os setores a excesso do oeste e nordeste encontram-se em zonas ocupadas de dois municípios diferentes, aliás, municípios diferentes com estilos de interferência diferentes. Então, em Peruíbe, houve a já comentada construção do muro, que, vejam, nem sequer acompanha a linha de costas, de vez em quando ele avança ainda mais em direção à praia, talvez por uma questão de estilo arquitetônico, mas os problemas não param por aí. A limpeza, entre aspas, regular da praia é feita com o uso de tratores e o lixo, entre aspas, é 60%, 70% dele feito de areia. Então, a estimativa é que com isso se retiram cerca de 30 mil metros cúbicos de areia da praia por ano, o que ao longo dos vários anos certamente é suficiente para afetar o perfil de praia e o estoque de areia necessário para abortecer as ondas, para reconstruir o perfil praial e para construir as dunas eólicas. Tanto é que na foto esquerda inferior o declive da praia já aparece mais acentuado. Mas vamos para Itanhaém, onde em contraste não existe muro, apenas quiosques e a limpeza, agora sim limpeza, é feita manualmente com vassoura, rastelo e lixeira. Esse contraste talvez ajude a explicar por que ao longo da mesma praia o município de Peruíbe tem tido problemas muito mais graves de erosão costeira que o de Itanhaém. Mas e as plantas das lunas frontais, como é que elas respondem a essa diferenciação entre esses três segmentos? A gente tentou estudar isso e na verdade a resposta fica mais clara aqui nesse N, que é o número de espécies. O segmento central B, que é o mais preservado, é o que possui número mais baixo, menor diversidade de espécies em relação ao A e o C, dominado francamente por plantas que podem ser consideradas nativas. Já as porções mais antropizadas da praia têm espécies introduzidas de forma artificial ou favorecidas pela supressão das nativas, com destaque para essas três da família Poácea, gramíneas muito apreciadas em jardim de casa e campo de futebol por sua resistência ao pisoteamento, mas que não conseguem desempenhar o papel de retentoras de areia que se espera de uma vegetação de duna. Sendo assim, a presença crescente dessas Poáceas nas zonas mais urbanizadas é outra ameaça ao futuro das dunas frontais e o equilíbrio elusivo deposicional dessa praia. Mas vamos agora a um exemplo de Praia Duna melhor preservado, por favor, né? Aqui, a Praia Duna também pode ser dividida em três setores, A, B e C, só que dessa vez a subvisão se baseia dominantemente em fatores ou critérios naturais. O setor A, a oeste, tem duna frontal incipiente em rampa ancorada numa estabelecida em formato de terraço. No setor B, central, a rampa passa a ser ancorada numa estabelecida em cordão alto. E no C, a leste, as dunas frontais, tanto a incipiente como a estabelecida, são em cordão, mas modificado para o blowout, isso que aponta para um aumento do aporte eólico nesse setor C, na verdade, possivelmente um aumento do aporte eólico de A para C. Quando se examina a distribuição semi-quantitativa dos tipos de plantas ao longo da duna frontal incipiente, a diferenciação entre esses três setores existe, mas é pouco clara. Ela fica mais clara quando a gente analisa a questão em escala mais de detalhe, mais localizada. Então, por exemplo, nesse trechinho aqui, isso vale tanto para o segmento O, quanto para o segmento central. Notem que na parte da duna frontal em rampa mais voltada para a zona de espranamento, onde há mais deflação e mais influência da água do mar, temos Blutaparom portulacoides, enquanto que no lado interno sota-vento da duna incipiente, a preferência é por Panicum racemosum. Já no setor C, lá a leste, tendência parecida, enquanto Panicum racemosum localiza-se preferencialmente na porção sota-vento dos blowouts, o Blutaparom portulacoides ocorre nas paredes internas do U do blowout, que é a zona de barlavente de mais deflação, e aqui nessas sobras de erosão das paredes dos blowouts que estão mais próximas ao mar, mais Blutaparom portulacoides. Vejam, portanto, que nesse exemplo fica evidente o caráter especializado das diferentes espécies de plantas, com Blutaparom resistindo mais à deflação e a incursões marinhas. Mas a gente estudou também a distribuição das plantas nas dunas frontais ao longo da praia da Ilha Comprida. Vamos antes dar uma olhadinha na geomorfologia da Ilha Comprida em detalhe. Notem que ela é formada por esses alinhamentos paralelos à costa, que a gente chama de cordões de tanânios, e que marcam as antigas posições da praia e, portanto, dos cordões e dunas frontais. A existência desses cordões de torânios quer dizer que a ilha alargava à medida que o tempo passava. Mas olhem agora a parte mais interna da Ilha Comprida e notem como estas antigas praias se deslocaram não só para a sudeste, mas para a nordeste, evidenciando que a Ilha Comprida foi se alongando e se alargando ao mesmo tempo. Esse alongamento progressivo da ilha é evidência de transporte de areia de sudoeste para a nordeste. Então, a conclusão é que a parte sudoeste da praia da ilha, de onde a areia sai, é em tese mais erosiva. E a porção central e a nordeste para onde a areia vai é em tese mais deposicional. Então, vem a pergunta, será que isso tem algum reflexo nas plantas das dunas frontais ao longo da praia hoje? Vamos ver? Vamos ver. Só que, antes de detalhar as plantinhas, eu queria mostrar essa foto aqui da parte norte da Ilha Comprida que é justamente a mais ocupada. para mostrar para vocês que a prefeitura construiu passarelas para evitar o pisoteio da vegetação e, portanto, para ajudar a preservar as dunas frontais. Só para ilustrar que também temos exemplos bons de gestão costeira no nosso país e não só ruins, como a gente já tinha mostrado antes. Mas vamos às plantas, né? Então, vejam que predomina a ocorrência de três espécies. hidrocótila umbelata, hipomea pescapria e espartina ciliata. E elas ocorrem em toda a praia. Mas existe uma espécie nesse levantamento que foi encontrada só no sudoeste, que é quem? Quem? Pluta parom portulacoides, que como já vimos no exemplo do Rio de Janeiro, é uma espécie favorecida em condições de erosão e de incursões marinhas mais frequentes, as quais ela tem maior resistência. Agora, então, a distribuição seletiva de Pluta parom é na escala de praia como um todo, o que talvez tenha relação com o caráter mais erosivo da parte sudoeste da praia. Agora, para finalizar essa apresentação, eu queria dar um último exemplo, mas que ilustra a importância de se preservar as dunas frontais e, para tanto, claro, preservar a sua vegetação, mas no qual o passado é chave para a gente compreender o presente e projetar o futuro. Começando pelo presente, qual é a grande preocupação mundial atual em termos de gestão costeira? Talvez seja o fato de que o nível do mar vem subindo em maior parte das costas do mundo todo nas últimas décadas, como um efeito provavelmente do aquecimento global e, portanto, as nossas linhas de costas tendem à erosão, colocando em risco cidades litorâneas. Já o passado, no nosso exemplo, vem de uma história em quadrinhos que conta a evolução da ilha comprida ao longo dos seus pouquíssimos seis mil anos de idade. Já sabemos que a ilha alargou e cumpridou ao mesmo tempo, mas agora eu conto para vocês. Houve fases em que ela alargou mais que cumpridou e fases que cumpridou mais do que alargou. Podemos, na verdade, falar em quatro fases com registro claro na geomorfologia da ilha. A fase um foi dominada pelo crescimento longitudinal. A fase dois, em contraste, foi dominada por alargamento ou engorda. E as fases três e quatro, daqui a pouco eu separo uma da outra para vocês, envolveram estiramento da terminação nordeste da ilha e mais um pouquinho de alargamento. Então, as fases um e dois correspondem aos cordões que a gente já viu e que representam o momento em que a ilha mais cresceu. São, portanto, dois estirões de crescimento. O um de alongamento da ilha e o dois de alargamento. Notem que, em perfil transversal, essas fases são representadas por cordões de torrentes muito baixos. Isso tem explicação. Como a areia costeira estava sendo gasta para ampliar a área da duna, pouco sobrava para formar a duna. Se a gente der um zoom aqui na parte da ilha mais próxima do mar, agora a gente vai ver o registro da fase três, que é um cordão de dunas estreito, sinuoso devido à superimposição de blowouts, que se formou por um período em que a linha de costa permaneceu mais ou menos estável. O sistema estava, então, mais saturado em areia, o que é evidenciado tanto pelo aumento de altura das dunas, que chegam perto de 10 metros, quanto pela presença de blowouts passantes do sistema tipo 1 para o tipo 2 na nossa classificação. E isso aconteceu, esse aumento de saturação em areia aconteceu, porque a linha de costa parou de regredir parte da areia que antes era consumida para alargar ou para crescer a ilha ficou disponível na costa para que o vento formasse dunas mais altas. Mas ainda uma quarta unidade diamorfológica com vários cordões de antigas dunas frontais bem lineares, mostrando que o sistema retornou ao tipo 1. Nessa fase 4 as dunas voltam a ficar quase tão baixas quanto nas fases iniciais 1 e 2. Então, em resumo de importância crucial para nós nesse enredo é a fase 3, que é interpretada como um período de aumento de energia de ondas, com linha de costa estável ou mesmo ligeiramente transgressiva, situação análoga à que a gente tem hoje nas últimas décadas, em que o aumento de erosão se deve à subida do nível do mar. Desse modo, a geomorfologia da fase 3 com dunas mais altas com blowouts pode ser uma projeção de como pode vir a ficar a praia da ilha comprida num futuro breve. Aliás, diga-se de passagem num futuro que já é presente, porque em certas porções da ilha essas dunas mais altas já estão em plenatividade. Dunas mais altas, por sua vez, propiciam amortecimento mais efetivo das ondas e maior proteção natural à linha de costa. Vejam que a natureza é sábia e nós devemos dar espaço à natureza para que ela exerça essa sua sabedoria. A moral da história é que, sob a ameaça da transgressão da costa que domina nas últimas décadas, quanto menos a gente interferir na praia duna, maior a chance de que a própria resposta do sistema reduza o problema da erosão costeira. Isso pressupõe não só conservar dunas, mas também recuperar as que foram destruídas, o que passa pela reintrodução das plantas nativas, certamente um desafio biotecnológico aplicado ao ambiente. Eu agradeço a atenção, espero que essa apresentação tenha aguçado a curiosidade de vocês para uma área de pesquisa toda por explorar e que requer interação entre geologia e biologia com papel estratégico na gestão ambiental costeira. Valeu, pessoal, foi um prazer. Tchau. 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 Tchau.